Agora são 8 horas e 43 minutos, o Brasil foi denunciado no Conselho de Direitos Humanos da ONU pelo desmonte de políticas ambientais indigenistas e pelo risco elevado de genocídio de povos indígenas isolados. A denúncia foi feita durante a audiência em Genebra, pelo Instituto Socioambiental ISA, pelo Conectas Direitos Humanos e também pela Comissão Arnes. E a gente vai falar justamente com a integrante da Comissão Arnes, que é a Laura Grinhaug, jornalista também. Olá, Laura, prazer em falar com você, bom dia. Bom dia, é um prazer também falar com você, falar com os seus ouvintes e sua disposição. Bom, Laura, é importante essa denúncia, enfim, que o Brasil foi denunciado já na ONU, nesse Conselho de Direitos Humanos, e eu queria que você falasse dessa gravidade, né, do que está acontecendo com os indígenas aqui no Brasil, né? As denúncias foram bastante graves, né, Laura? Exato. Essa foi uma iniciativa lá atrás da Comissão Arnes. A Comissão Arnes, ela atua em várias frentes. O nosso propósito é fazer com que no Brasil não haja retrocesso em relação aos direitos humanos. Então, a área indígena, das políticas indígenas, é uma das áreas de atuação da Comissão Arnes. E é uma área que aumentou muito por conta dos ataques, praticamente diários, que nós estamos assistindo aos povos indígenas. Então, nós propusemos essa participação da Comissão Arnes, junto com a Conectas e o ISA. Levamos um relatório à Genebra, mostrando a situação dramática dos povos indígenas isolados, que são, de fato, povos que estão em risco de etnocídio e genocídio. Dado o discurso oficial que nós temos hoje no Brasil, o discurso que emana do Planalto, né, do Palácio do Planalto, praticamente autorizando a ocupação das terras indígenas, a presença dos mineradores, da mineração predatória. Não basta dizer se é legal ou ilegal. O fato é que é uma atividade predatória, assim como o extrativismo das madeiras é predatório. Nós estamos assistindo a essa situação dramática, a contaminação por mercúrio das comunidades indígenas. E no caso dos povos isolados, é muito grave isso, porque nesse vale-tudo que está se transformando a Amazônia brasileira, o que acontece é o seguinte, esses povos estão, de fato, ameaçados a desaparecer do planeta. Ou seja, nós vamos perder matrizes humanas. E isso não é só um problema do Brasil, isso é um problema do planeta em que vivemos, né? Então, nós fomos levar esses dados, levamos o relatório, tivemos uma ótima acolhida nos vários pontos pelos quais nós passamos e fomos acompanhados, o que foi muito importante. Eu fui representando a Comissão Arnes, o pesquisador Antônio Oviedo, o Isa, mas, acima de tudo, nós estivemos acompanhados o tempo todo pelo líder Yanomami, Davi Kopenawa, que hoje é uma grande, já de muito tempo, uma grande liderança indígena e que expôs com alto teor de veracidade a situação que está passando o seu povo e outros povos isolados, né? O Brasil é o país que mais tem povos indígenas isolados, isso deveria ser tratado como uma riqueza da humanidade e não como um problema para um governo. E tão grave quanto a questão indígena é a política ambiental aqui no país que está tendo aí um desmonte neste governo Bolsonaro e também foi denunciado, não é isso? Sim, porque quando nós falamos da questão indígena, ela é indissociável da preservação ambiental, não é? Então, a gente vê hoje que o governo, ele lida com uma alta dose de desinformação, né? Então, isso também é um papel que nós, entidades que estamos trabalhando na defesa dos direitos humanos, nós temos que sempre esclarecer e não ter cansaço em esclarecer, né? Quer dizer, hoje a gente fala, o governo fala em 14% do território brasileiro, nas mãos são reservas indígenas. Não é bem assim, existe 12% de áreas protegidas no Brasil e os indígenas mesmo, eles ocupam uma pequena parte desse território, né? Então, tem muita desinformação circulando por aí e que a gente tem que sempre estar esclarecendo, 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 porque são falsas narrativas que se colocam e a opinião pública acaba embarcando nessa, né? Por exemplo, uma outra falsa, ah, nós vamos legalizar a mineração. Existe um projeto de lei do Executivo no Congresso que autoriza a mineração nas terras reservadas. Quer dizer, a questão não é legalizar ou não legalizar, é a natureza da operação em si. Por que minerar a nossa Amazônia, sabe? Isso é um caminho aberto para a devastação, para a degradação ambiental. Então, são esses conteúdos falsos que estão sendo veiculados contra esses conteúdos que nós estamos aproveitando os fóruns internacionais para mostrar. A Comissão Armes foi ao Tribunal Penal Internacional em novembro do ano passado. Estamos pedindo, numa petição muito bem fundamentada, que sejam investigados os atos do atual presidente em relação aos povos indígenas. Então, o que nós queremos é, de fato, que o Brasil reconheça, que o Brasil entenda que esses povos, eles são protegidos pela nossa Constituição. A autodeterminação desses povos é protegida pela Constituição. E que nós vamos, então, trabalhar sobre os marcos legais que, de fato, protegem essas populações, né? Então, esse todo é o nosso trabalho. Não fomos lá para denunciar por denunciar. Nós fomos levar a uma situação que é grave, que é concreta, que vem piorando a cada dia. Vocês mesmos estavam agora colocando no programa algo que é muito grave, quer dizer, colocar um missionário evangelizador dentro da FUNAI para trabalhar com os povos indígenas isolados. Quer dizer, isso é o contrassenso do contrassenso, não é verdade? Não, diga. Não, não. Se você ia completar, acho que eu te cortei. Não, não. É isso. Então, nós estamos trabalhando, que é também sobre uma massa de falsas informações. Essas entidades que fizeram esse movimento em Genebra agora, como são Arnes, Conectas, e também Davi e UISA, nós fomos lá para esclarecer que a denúncia não é no sentido de, ah, vamos provocar esse governo. Não, vamos esclarecer, vamos levar informação checada, informação consistente, informação avalizada cientificamente, que, aliás, hoje a ciência e a pesquisa no Brasil nunca estiveram tão mal avaliadas pelo próprio governo. E lembrar que o Estado brasileiro tem a missão constitucional de proteger essas áreas reservadas, de prosseguir nos processos de demarcação. Isso é uma função, é uma missão do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está abrindo mão de missões constitucionais. Isso é muito grave, não é? Sem dúvida. Bom, Laura, colocando aqui dois pontos cruciais, importantes para o Brasil e para o planeta, tanto a preservação dos povos isolados quanto a preservação do meio ambiente. E o que pode dar, qual é o resultado, enfim, que vocês esperam dessa Comissão dos Direitos, desse Conselho de Direitos Humanos da ONU? E quando que deve ter alguma definição? Veja, trabalhar direitos humanos, a defesa dos direitos humanos, eu sempre digo que é uma luta longa. Nada vem rápido, nada é automático. É uma luta longa. Nós já temos, a minha geração, que já passou pelo ano, os anos todos do arbítrio, da ditadura, e que construímos um processo de redemocratização, a gente sabe, não é? E para os mais jovens, nós temos sempre que dizer, nada vem rápido, mas de qualquer maneira, foi muito importante a gente ter ido à Genebra, Davi Copenaua falou numa plenária da ONU, na frente de todos os países, deu a sua mensagem, disse, eu não vim aqui para mentir, ou seja, com a sua simplicidade, ele vai na questão, ou seja, não viemos para ver aqui a verdade dos povos indígenas isolados, fomos recebidos por representantes do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, que também se interessaram muito pela questão que nós estávamos levando, assim como estão muito preocupados com a própria segurança do Davi Copenaua, e também de outros defensores dos direitos dos povos indígenas, que hoje em dia vivem uma situação de muita vulnerabilidade no Brasil. Estivemos na Universidade de Genebra, falando com estudantes, falando com acadêmicos, falando com pesquisadores, com organizações da sociedade civil, Então, nós estamos, nós vamos continuar acionando os canais institucionais no plano internacional que estiverem abertos para nós. Isso pode, em relação à ONU, isso pode determinar futuros, sei lá, contatos futuros de uma investigação, de uma visita de especialistas, isso pode vir no futuro acontecer e esperamos que aconteça. Isso também embasa a nossa atuação no Tribunal Penal Internacional. Ou seja, há que se responsabilizar alguém ou alguma instância pelo desmanche de todas as políticas de direitos humanos de proteção aos povos indígenas que estão sendo desmanteladas. Em um ano, a gente assistiu, e estamos assistindo, o que vem acontecendo com a FUNAI. Isso tem um efeito dramático sobre os povos indígenas brasileiros. Então, são o que, em síntese, respondendo a sua pergunta, nada é para amanhã, nada é automático. Os dados estão lá, o relatório foi levado, nós estamos também representando junto ao Tribunal Penal Internacional. E o que nós queremos? Os canais de diálogo, e eu tive a oportunidade de dizer isso a representantes da Missão Brasileira em Genebra, representantes do governo, os canais de diálogo são totalmente fechados. Nós vimos nesse primeiro ano do atual governo, não há diálogo com a sociedade civil, não há diálogo com os pesquisadores, não há diálogo com a academia. Então, tudo é fechado, são visões impostas que estão acontecendo, que nós temos que assistir passivamente tudo isso. Acho que não. No caso dos povos indígenas, em especial dos isolados, nós temos aí um relógio que faz uma contagem regressiva. É muito rápido você determinar o extermínio, a perda de uma matriz humana, de um povo isolado, com poucos sobreviventes, no coração da Amazônia. Isso é um processo muito rápido, porque vem pelo contágio de doenças, vem pela violência daqueles que invadem o território desses índios. Então, vem de diversas, vem pela ação, ação ilegítima e descabida de um missionário. Enfim, vem por vários, e é um processo muito rápido. Então, nós temos um processo de destruição rápido e uma luta pelos direitos humanos que nem sempre é rápida. Tá certo, Laura. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. e até mais. Muito obrigada, um forte abraço. Falamos aqui com a Laura Greenhalgh, jornalista e membro da Comissão Armes.